Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Moraes, gestor aqui do programa do BNDES Garagem. Estamos mais uma vez aqui com o vídeo BNDES Garagem Pergunta, essa série de vídeos para ajudar na jornada empreendedora, onde a gente traz especialistas em cada assunto, em cada etapa dessa jornada. Estamos aqui com o Flávio Brito. Obrigado, Flávio Brito. Obrigado a vocês pela oportunidade. Esse é o nosso instrutor do workshop de produtividade e gestão de equipes para startups. Então, dentro desse tópico, Flávio, a gente começou falando, você começou falando sobre a agenda do líder. Então, quando a gente está falando de equipes e numa startup as equipes são bem enxutas, o líder não tem muitas coisas para trocar com os seus colaboradores ou com os seus próprios sócios, porque cada um é líder numa área. E você comentou que, então, a agenda do líder é super importante. Fala um pouco mais sobre essa agenda do líder. O líder tem papel fundamental dentro das organizações. Ele é o responsável... Eu, na verdade, iniciei o workshop falando sobre cultura organizacional e ele é o responsável por implementar e capitanear a implementação da cultura organizacional. O líder é responsável por envolver a equipe, engajar a equipe e trazer a equipe para junto. O líder não é aquele que está lá na frente e fala, não, temos que fazer isso e sai e as pessoas fazem. O líder é aquele que senta no barquinho e rema junto com o pessoal. Está lá junto e a ideia do líder e o principal seria ele trazer clareza para os colaboradores. Muito do que eu falei hoje no workshop pode ser que não se aplique agora, porque são empresas ainda muito pequenas, só eu, você, meu sócio, somos nós aqui, não precisamos de nada. Mas a ideia que eu transmiti para eles de todo o workshop foi uma coisa de, assim, apliquem hoje, por mais que pareça não fazer sentido, que ao longo de dois anos isso fará muito sentido. Se desde hoje você já tem, claro, o papel de um líder, qual é a importância dele, como ele deve agir dentro da organização, você já vai ter um ganho enorme. Então o líder é isso, é estar junto, ter clareza, explicar para os seus colaboradores o que precisa e incentivá-los. Então isso é mais ou menos o papel do líder dentro da organização. Então o líder, para uma startup, ele é o guardião da cultura e o fazedor da cultura? Exatamente. Ele é o responsável. Numa cultura baseada em valores, é o norte dele. Ele pega os valores que são o norte e por ali vai seguindo. Ele vai, os valores vão literalmente norteando a caminhada do líder nessa implementação. Se o líder em algum momento achar, ah, não, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, ele está, ele mesmo está deixando de implementar a cultura. Então é fundamental, ele é o guardião e o capitão dessa caminhada aí da implementação da cultura organizacional. E o mais importante, assim, para uma startup que não tem um time muito grande, o papel de líder, ele funciona também para os primeiros usuários, do tipo, confia na gente, porque você tem que saber se colocar, colocar a visão do produto, não só internamente como externamente. Perfeito. Mas aí voltando para o interno, a gente tem gestão de equipes e aí você separou os colaboradores em níveis de maturidade. Fala um pouco mais sobre isso. É verdade. Eu separei os colaboradores em quatro níveis, que seria de M1 a M4. M1, M2, M3 e M4. Então o colaborador M1, ele é aquela pessoa que acabou de entrar, imatura, não sabe ainda direito fazer as tarefas, é uma pessoa que precisa de muito suporte. Então a gente fala que o líder tem que ter uma postura de suporte, literalmente. Então tem que estar ali, define a meta, escolhe os objetivos, acompanha, está do lado, precisa de formação, observa, faz a formação se necessária. E aí ele vai evoluindo do M1 até o M4. O M2 já tem um pouquinho mais de maturidade, o M3 melhora um pouco mais, até que ele chega no M4, que é aquele colaborador que você tem, que você já pode delegar as funções. Você espera muito mais ouvir de um M4, tipo, proatividade, já resolvi, a solução é essa. Então assim, a parte da delegação pro M4 já é normal. Então você espera realmente isso desse colaborador. Em contrapartida do M1, você precisa estar ali do lado. E no meio, a mesma coisa. E tem uma observação importante que acontece muito nas organizações, que é o seguinte, às vezes você tem um determinado colaborador numa área e você, por exemplo, vamos dar um exemplo de vendas, é um exemplo clássico. Se vaga uma oportunidade de gerente de vendas, você pega o seu melhor vendedor e coloca lá. E acha isso que vai dar um resultado enorme. Na maioria das vezes não vai dar um resultado enorme, porque teve uma mudança básica nessa explicação que eu estou dando dos M's, vamos chamar assim, que ele saiu de M4 pra M1. M1, mas o gestor, o liderado não percebeu isso. Ele tinha que ser treinado e ele tinha que ser instruído para ser um gerente. Ele era o melhor vendedor, ele era o M4, mas numa nova função ele é M1. E isso é uma falha, às vezes, que acontece com muitos dos líderes, essa mudança. Você achar que ele por ser M4 em uma função, ele vai ser M4 na função seguinte, o que não acontece na maioria das vezes. Ah, legal. Isso é super comum, principalmente startups em fase de crescimento exponencial, onde você tem que contratar muita gente e muita gente tem que ser contratada e ter novos líderes. Então, na sequência, você já, vou colocar as pessoas que estão aqui há mais tempo, necessariamente as mais experientes na gestão. Exatamente. Que legal. Então, é um equilíbrio entre M1 aprendizado, ganho de aprendizado e entrega de resultado, onde você tem mais entrega de resultado, mais próximo do M4. Exatamente. E aí, próximo do M4, a gente consegue fazer essa parte da delegação de tarefas, né? Sim. Então, entrando nesse tópico, delegação de tarefas, conta um pouco mais sobre como fazer isso de uma maneira ágil. A delegação é um ponto fundamental para o líder e ele tem que ter clareza na hora de delegar, senão ele vai delargar. Foi uma expressão que eu usei lá no workshop e que é, se você chegar e passar para o funcionário que você quer, por exemplo, Ricardo, por favor, você pode fazer um bom relatório para mim? Aí você pode falar, ok, o relatório para você pode significar um relatório com muitas cores, muitas imagens e tudo. Enquanto eu espero, a minha expectativa é que seja com gráficos, números e resultados. Então, assim, isso é delargar. Então, a delegação tem uma importância fundamental. Eu te explicar claramente, eu explicar ao meu colaborador claramente o que eu preciso, quais são os objetivos, o porquê daquela função, por que eu estou solicitando para ele, o que a empresa espera, qual o resultado esperado. Tudo isso é fundamental, porque senão você só, entre aspas, joga uma tarefa e depois você vai ter que refazer. E, assim, a delegação, muitos de nós, como líderes, falhamos e caímos na cilada de ah, demanda muito tempo, não vou fazer isso não. Faço eu mesmo, é rapidinho, deixa comigo, eu faço e tal. Então, muito do que eu tentei transmitir para o pessoal é isso. Não faça isso, tente desde o começo. Ah, mas sou só eu e mais um. Tudo bem, tenta praticar desde cedo. Tenta fazer isso que ao longo do tempo você vai ter um resultado muito positivo nesse sentido. Então, eu orientei e passei um passo a passo para eles de como fazer, preparar uma delegação. Não é chegar e falar, não, toma, não, prepara, preparar uma delegação. Como é que é? Você tem que sentar e descrever a tarefa, estabelecer quais são as metas, quais são os objetivos, qual é o recurso que vai ser usado, detalhar tudo mesmo. Então, para você, quando passar para a pessoa e falar, olha, você tem que fazer essa tarefa, o objetivo dela é essa, ela vai gerar isso, você vai ter esse recurso, não vai ter recurso, seu prazo é esse. E, ao longo desse período, que o prazo que for fornecido, você ter, a gente chama de checkpoints, pontos de parada e observação, vamos chamar assim, para você poder analisar como é que está sendo aquela caminhada. Porque, às vezes, você pode dar uma tarefa que dura, pode ser, dois, três meses e, se você não acompanha, você pode chegar lá na frente e falar, ih, caminhou tudo errado, não era isso que eu queria. Então, esses pontos são fundamentais para você observar, usando a analogia do barquinho, se o vento mudou, você tem uma ação rápida de conduzir e colocar na sua trajetória de novo, que é desejada. Ah, bacana. Então, a gente tem lá a parte da delegação, onde você tem as atividades. Então, é muito importante você listar as atividades que você precisa ser feita e para quem você pode delegar. Nível de prioridade e para quem você pode delegar. E aí, a delegação mais importante é isso, é saber o que você está fazendo, o que precisa ser feito e, muito importante também no meio do startup, o porquê que você está fazendo aquilo. Isso, fundamental isso. Fundamental o porquê. Você engaja as pessoas, as pessoas ficam mais engajadas, mais felizes e saber o porquê é fundamental. O colaborador, entre aspas, agradece. Ele fala, ah, que bom, estou fazendo isso por isso, não é aquela coisa, faz porque tem que ser feito. Não. As pessoas gostam de saber, é importante isso. E aí, dentro de uma estrutura organizacional, a gente está falando de uma startup que não necessariamente tem uma grande equipe por trás, mas é uma estrutura enxuta, mas que precisa se organizar como se fosse uma empresa grande. Então, você trouxe esse melhor dos dois mundos, que é um organograma smart. Fala um pouco mais sobre isso. O organograma smart, eu faço uma brincadeira, que é um organograma clássico, aquelas casinhas que a gente conhece, e é um organograma por trás desse organograma. Como você comentou, nas startups hoje, talvez o organograma seja aquele de duas pessoinhas, né? Então, eu sugeri a eles ter uma visão de onde eles querem que chegue a empresa e qual seria esse organograma ideal, né? Então, o que está por trás disso, desse organograma? Você vai pegar cada casinha dessa, uma função X de marketing ou financeiro, e por trás dela, você vai criar o que a gente chama de responsabilidade-chave da tarefa, da função, desculpa, aquela função tem uma responsabilidade-chave. Depois tem os objetivos e tarefas. Então, para cada função sua, você tem que criar uma espécie de um paper dizendo, olha, o objetivo, por exemplo, um analista de marketing, não sei, ele, o objetivo, a responsabilidade dele é cuidar da geração de leads para a empresa. O objetivo seria gerar 1.600 leads em X-tempo. E as tarefas seriam, olha, você vai ter que fazer anúncio no Facebook, anúncio no LinkedIn, não sei o que. Então, você especificar. Porque quando uma pessoa nova chegar para trabalhar e ela sentar naquela cadeira, ela não vai ter só o computador, o telefone dela, ela vai saber o que ela tem que fazer. E isso agiliza, você ganha muito em produtividade e em ensino. Se você tem isso especificado para a função, é como se a pessoa chegasse em uma cadeira que está orientada, ela sabe o que tem que fazer ali. Então, isso agiliza muito o processo. Legal. E o incrível é que você pode utilizar isso em um organograma com 5 posições para 2 pessoas. Aquela mesma pessoa ocupa 3 cadeiras. Exatamente. Isso foi uma orientação que eu dei para eles. Façam do organograma inteiro, depois vocês colocam o nome de quem faz a função. Esquece o nome por enquanto. Porque é normal. Eles falam, não, mas hoje só sou eu, eu faço tudo. Não, não pensa nisso não. Pensa no organograma completo. Pensa no que precisa. Pensa no que precisa. Qual é o ideal da sua empresa? O ideal é chegar a isso aqui. Pense nisso, faça disso. E aí depois você coloca o nome. Se você for em todos, tudo bem. Não tem problema. Então, para uma startup é muito importante cuidar do centro, o objetivo principal do negócio. Sim. E para as outras tarefas auxiliares fazer, você pode subcontratar. Então, entrando nesse tópico sobre freelancers, que você comentou, contratação de terceiros. Quais são as vantagens e desvantagens entrando na gestão de equipes? A contratação de freelancers, ela pode ser, ela tem suas desvantagens, contudo, mas eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens. Pegando como exemplo, por exemplo, uma contabilidade, eu sou da área financeira, então, na verdade, todos os lugares que eu trabalhei, eu preferi por ter contabilidades terceirizadas. Porque internalizar isso, eu teria que ter equipe, pessoa, ou seja, contratações, CLTs, isso seria custoso para a empresa. Então, eu posso ter economia literalmente financeira, né? Eu tenho especialização que eu não tenho que gastar, não tenho que especializar meu time. Imagina, eu tenho que ter uma equipe de marketing, eu tenho que especializar, tenho que estudar como é que faz os anúncios e tudo. Se eu contratar uma agência, eu terceirizei essa certificação, eu terceirizei essa especialização. Ah, porque o sistema novo a ser usado na contabilidade, ele foi lá e contratou. Então, assim, os benefícios de você contratar, além desses benefícios que eu comentei, tem a questão de você liberar tempo para você no seu dia a dia. Você sai daquela tarefa e você passa de novo a ter uma visão estratégica da sua empresa. E focar no principal, que é o negócio. E focar no negócio, exatamente. Então, você se libera de algumas tarefas, mas assim, uma coisa também que eu falei, Da mesma forma, não deixa de ser uma delegação, voltando ao ponto. Então, assim, checkpoints, pontos de observação, fazer um contrato e uma especificação do serviço que está sendo contratado, especificar isso muito bem e acompanhar as entregas, os entregáveis, tudo certinho para poder não ficar uma terceirização de qualquer jeito. Ter um acompanhamento é importante também. E é a reclamação do outro lado também, como terceirizados, você contrata uma agência, nesse caso, e todo startup, a armadilha que todo mundo cai, é achando que eles vão resolver a nossa vida agora. Na verdade, quem tem a visão, quem tem todo o direcionamento, eles têm o ferramental, a expertise e como fazer. Agora, para onde vai sair, para o que vai sair dali, aí a startup ainda tem que, né? Os empreendedores têm que... Não, fundamental a participação da startup. No caso do marketing, ainda mais. Se você contratar alguém para fazer os conteúdos e as gestões, você que tem que dar o direcionamento. Você que... Você vai terceirizar aquela tarefa do dia a dia, escrever e tal, mas a direção, os temas que você quer que sejam falados e tudo isso, é fundamental a participação. Por isso, montar esse... O que você vai terceirizar, como e o acompanhamento disso. Isso é importante. Legal. E uma técnica que você mostrou lá para a gente montar esse tipo de conteúdo é o mapa mental. Sim. Fala um pouco mais sobre isso. O mapa mental é uma ferramenta, tem alguns sites que você pode usar, que nada mais é do que você utilizar uma ideia central e a partir dela ir abrindo observações ou ações a partir dali. Eu não sei se eu posso dar um exemplo, mas aqui tem um exemplo de um mapa mental que eu usei. Isso aqui é o workshop que eu dei, tá? Tá todo aqui. Então, isso é um mapa mental. A partir daqui, você pode, por exemplo, aqui a questão central é o workshop e eu fui abrindo todos esses temas que a gente está falando, um a um. Então, eu também já trabalhei em algumas empresas, por exemplo, você tem um overview, uma visão geral da empresa, você consegue aqui. Você bota a empresa, depois você abre o departamento, que cada departamento é responsável e tal. Então, assim, numa visão, você consegue ter a visão geral da empresa. E falando agora sobre OKR, que é uma técnica super usada, Objective Key Results, objetivos e resultados-chave. Chaves. Fala um pouco mais de como nasceu essa técnica. Essa técnica nasceu, foi o CEO da Intel que criou ela, mas ela ficou muito famosa quando foi utilizada pelo Google, se eu não me engano, em 99, algo assim, quando eles tinham apenas 40 pessoas. E desde esse momento, se eu não me engano, foi um investidor anjo, alguma coisa do Google que levou, eles passaram a aplicar. E a partir daí, eles aplicam até hoje. Então, eles saíram de 40 pessoas naquele momento a 60 mil hoje, utilizando essa técnica. Então, a... E o que que ela é? Como é que é? Como é que ela é? Na verdade, nada mais são do que exatamente o que você falou. Objetivos e resultados-chaves. Então, você implementa, você descreve quais são os objetivos e põe em torno de 3 a 5 resultados para aquilo. Os objetivos sempre são qualitativos, você bota uma ideia geral. Por exemplo, um exemplo seria garantir a sustentabilidade financeira da empresa. Esse é um objetivo. E os resultados para isso seriam o quê? Ah, tem que aumentar nosso faturamento em 20%, tem que reduzir o custo em 10%, tem que reduzir o custo de contratação em 20%. Então, com isso, você consegue medir a evolução desse objetivo ao longo do tempo. Normalmente, são utilizados em, no máximo, os 3 meses. Se você tiver um objetivo de 1 ano, você tem que dividi-lo para 3 meses, divide-o em 4 para chegar nessa ferramenta. E sempre revisitando e marcando, mais uma vez, periodicidade, analisando e vendo como é que está evoluindo. Para se o vento mudar, você está corrigindo e seguindo na direção que você pretende ali dentro daquele OKR. E uma dica bacana no OKR é pensar num velocímetro e não numa tomada de luz. Porque muita gente acha que o objetivo-chave confunde com atividade-chave. Então, o objetivo-chave, como você falou, eu tenho que ter, ao longo da evolução, alguma mensuração de se eu completei, quantos por cento eu consegui completar. Quantos por cento você conseguiu avançar. E não se eu completei sim ou não. Então, isso é legal. Então, é a diferença entre atividade-chave, que é a tomada de luz, completei sim e não. Ou o velocímetro, onde você vai subindo e acompanhando, cheguei a 100%, 110% ou 70%. Inclusive, nas literaturas que eu já estudei sobre OKR, todos falam que os objetivos não devem ser cumpridos a mais de 85%. O ideal não é chegar aos 100%. Exatamente porque a pessoa conseguiu, mas para mantê-la mais motivada para a próxima. Então, é uma forma de manter. E também não pode ser abaixo de 50%, 40% porque desmotivar, não cumprir e tal. Nesses casos, é importante revisar e ver se o objetivo foi bem traçado ou não. Acontece você traçar objetivos que foram muito elevados. Legal. E, Flávio, dicas finais, ferramentas, o que você falaria aí para o pessoal? Ok. Uma dica importante é uma técnica que eu acho interessante para a aplicação é a Pomodoro. A Pomodoro é uma técnica de produtividade, onde você pega um cronômetro, qualquer um pode pegar um cronômetro, um celular, e marcar 25 minutos. Focado absolutamente na tarefa. Sem abrir outros sites, sem olhar a rede social, sem ir ao banheiro, sem nada. Focado 25 minutos. Terminou uma dessas, 25 minutos, 5 minutos de descanso. Quando você terminar 4 ciclos desse, você pode ter um descanso de 15 minutos. Eu confesso que eu uso e funciona. É muito, muito boa mesmo. E uma outra ferramenta que a gente debateu muito hoje no workshop, que é muito boa para gestão de projetos, é o Trello, que usa a metodologia Kanban. E, enfim, você consegue visualizar o seu projeto, você consegue criar listas e quadros para você acompanhar o projeto por ali. Bacana. É trello.com.br. Uma ferramenta, não está patrocinando a gente, mas é, uma ferramenta gratuita e super útil. E super útil. E o Pomodoro, existem aplicativos de Pomodoro, mas o velho bom celular, cronômetro, qualquer coisa serve e pode ser usado. E pode ser adaptado também, né? Porque eu, por exemplo, já utilizei técnicas Pomodoro de 25, em vez de 25, 5, né? Hoje eu falei isso, fiquem à vontade. Se você achar que 25 é pouco tempo, marque 30, 35, fique à vontade. Tem gente que, às vezes, até produz mais, ou reduzir um pouco também. É isso aí, é adaptar. Legal. Então, Flávio, mais uma vez, obrigado aí pela conversa. Obrigado a vocês. Foi excelente. Eu sou o Ricardo Moraes, arroba o Ricardo Moraes. E qual é o seu Instagram? Meu Instagram é fbrito, com dois tês. fbrito, com dois tês. Só seguir, quem quiser mais dicas, por favor, mandem mensagens. E, mais uma vez, chegamos ao fim de mais um vídeo do BNDES Garagem Pergunta. Beijo e até a próxima. Tem pessoas que ainda não têm maturidade profissional, estão ali. Então, você tem que estar junto, tem que ensinar, tem que instruí-las, formá-las para poder alcançar aquela tarefa que você deseja.